E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V em Los Santos Bom, passei aqui pra comprar um remedinho né, remedinho orgânico E seguinte, hoje eu não vou ficar em casa, hoje eu vou dormir no escritório da empresa Caraca, que isso cara, meu Deus, que isso, tá tremendo cara, é um terremoto Meu Deus, que hora que é, galera, que que tá acontecendo cara, meu Deus, o prédio vai cair cara, que isso, meu Deus do céu, que isso Que isso cara Que isso Caramba Eu tenho que sair daqui cara, esse prédio vai cair Caraca galera, tá tremendo muito mano Tá tremendo muito, tá tremendo muito Meu Deus, olha Que isso cara Que isso, que isso, que isso Caraca, não vai parar, não vai parar Caraca, agora eu não sei o que fazer cara, não sei se eu saio daqui Galera, uma explosão Que isso Que que tá acontecendo Meu Deus, um prédio caiu cara Olha os meteoros Que isso Meu Deus do céu galera Caraca, eu preciso sair daqui cara, esse prédio vai cair também Olha lá a situação cara, o prédio caiu galera Tá caindo muito o meteoro mano Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos pegar o carro E embora Meu Deus, a luz apagou cara, tá sem luz Galera, eu cheguei na garagem, olha a situação dos meus carros cara Que que tá acontecendo Parou de tremer, parou de ter terremoto Caraca maluco, como é que eu vou sair daqui velho Meu Deus do céu Caraca, olha isso Nossa Caraca, bati em um, bati em um Sai, 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 sai Se pegar no meu carro já era Não, não Meu Deus, não consigo nem andar Pera, 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 pera Caraca, a situação do carro Sai, 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 sai Meu Deus, olha como é que ficou meu carro cara Sai, 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 sai Caraca, como é que eu vou sair da cidade assim mano Meu Deus, sai, sai, sai Nossa, pegou fogo no carro Sai, 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 sai Caraca, não deu nem pra andar de carro velho Caraca, o que que tá acontecendo Meu Deus, olha a destruição cara, da cidade Vou ter que pegar a arma aqui Vou ter que roubar algum carro cara Não tem jeito Meu Deus, meu carro rápido cara Como é que eu vou sair daqui assim Caraca, eu não sei o que fazer cara Não sei o que fazer Vai ser esse carro aqui mesmo Galera, situação cara Olha a situação Meu Deus, olha a destruição dos carros cara Vai lá, vai dar tudo certo Nossa, tá caindo muito perto de mim cara Meu Deus, será que eu vou conseguir sobreviver Não sei nem pra onde ir cara Caraca, não bate, não bate o carro Sai, sai, sai Sai, sai, sai Tá tremendo muito ainda cara Tremendo muito Caraca, o avião bateu galera Vocês viram? Meu Deus do céu Eu fui um avião batendo no prédio cara Que isso mano, que isso Realmente eles estavam certos cara Eu vou trocar esse carro Vou trocar esse carro, vou trocar esse carro Eu não sei o que fazer cara Eu não sei o que fazer Eu tô perdido Eu preciso sair daqui cara Eu preciso sair daqui Caraca, aqui tá Meu Deus, a cidade tá tudo destruída no meio cara Não, eu vou morrer, não tem jeito Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ah, mais um carro destruído Caraca mano, eu tive que pular do carro E o tsunami O terremoto causou um tsunami na cidade mano Meu Deus, como é que eu vou sair daqui Olha a situação das pessoas Meu Deus, as bandas estão chegando Como é que eu vou sair daqui cara Caraca, como é que eu vou sair daqui Nada, 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 nada Nada, nada, nada Ainda tá caindo Nossa, olha o tamanho das ondas Meu Deus, ainda tá caindo Tá caindo Meteoro, cara Galera, acho que é o fim É o fim, é o fim O Deus quase pegou em mim Nada, nada, nada Sai daí cara Sai daí O carro mano O que é isso cara Sai, sai, sai Tô nadando nas ondas gigantescas Como? Olha só essa sinaleira Não sei cara Não sei se eu fosse sair vivo daqui mano Cara, não deu nem tempo de raciocinar As ondas veio com tudo O carro já tinha levado Uma parte do meteoro Pegou no carro Destruiu o carro Olha o tamanho das ondas galera Meu Deus, meu Deus Tô saindo, tô saindo Nossa galera Que isso cara Que isso, que isso Preciso sair daqui mano Eu não sei até onde Que esses meteoros estão pegando Sai, sai, sai Ah, Los Santos toda destruída Los Santos toda destruída Caraca Olha onde tá subindo a água mano Os carros Galera, a coisa tá feia Caraca, moleque Olha isso, olha isso Meu Deus, meu Deus Ah, não tem nenhum barco aqui Pra mim sair Cara, eu tenho que ir nadando Tem que ir nadando Tem que ir nadando Tem que ir nadando Tá chovendo muito cara Tá chovendo muito Caraca Olha onde passou Tem hora que eu vou ter que mergulhar aqui cara Se não o meteoro vai me acertar Olha as pessoas cara Caraca galera Era o fim do mundo Eu não acredito Tô tentando chorar Mas eu consigo Porque eu sou um péssimo ator Cara Chora aqui na chave Vai dar tudo certo Por baixo é melhor Por baixo é melhor Por baixo é melhor Caraca, moleque Que isso cara Eu tô sem fôlego Preciso subir Eu tô sem fôlego Boa, recuperei Recuperei Vou descer de novo Vai, vai Desce, desce Mano Eu não sei o que fazer Cara Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu só preciso sair daqui cara Olha as pessoas tentando se salvar Meu Deus do céu Que isso cara Meu Deus Eu não sei como é que eu não morri ainda Eu não sei como é que eu não morri ainda Vai Franklin Vai Franklin Que sou eu na verdade Vamos pegar Vamos pegar Galera Não sei nem pra onde eu tô indo Provavelmente é a parte alta da cidade O tsunami não vai chegar cara Eu tô tentando ir pra lá Só que eu não consigo chegar cara Caraca, moleque Meu Deus do caminhão Nossa Quase me acertou Quase me acertou Quase me acertou Vou sair dessa galera Vou sair dessa Não vou Eu consegui sobreviver Que isso cara O que que tá acontecendo Eu consegui sobreviver Eu não tô ouvindo nada Eu consegui sobreviver O fim do mundo de 2000 Eu vou conseguir sobreviver O fim do mundo de 2017 Eu não consigo sair desse meio Cara, eu não consigo Tá explodindo muito cara Aqui, 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 aqui Acho que vai, agora vai Aqui, eu preciso subir aqui Eu preciso subir aqui Eu preciso subir aqui Olha o tamanho das pedras A água tá Vai, 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 vai Conseguimos Meu Deus Meu Deus, meu Deus Não Caraca Caraca Permanece em cima Boa, boa, boa Nossa irmão, corre Corre, olha Nossa pedrada Sai, 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 sai Sai, sai, sai Não, foi atropelado O cara tá andando Debaixo d'água Como assim cara Vamos, vamos, vamos Meu Deus Que tensão Que tensão Que tensão Que isso galera Aqui a água não pega Meu Deus Vamos encarnar o Ronaldinho aqui E dibrar essas pedras Esses meteoros Olha o caminho de bombeiro Cara Cara Eu preciso roubar Algum carro aqui Sai daí Sai daí Iei, iei, iei Mano Acho que não vai dar Nem tempo de pegar Olha o carro que eu vou pegar Sai daí Sai daí Passa lona Viu certo Viu certo Bora Nossa Sai Sai Não consigo progredir Sai, sai, sai Boa, boa Ufa Não Vai carro Anda Anda, anda, anda 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 Nossa O que eu lhe bati Dane-se 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 Seguinte galera Eu preciso ir pra bunker Eu preciso ir pra bunker Ó Aqui Aqui ninguém pega Aqui Essa ponte pode cair Mano Aí, aí Vou pegar aquele carro Eu vou pro bunker Eu vou pro bunker Sai, sai, sai Sai Aqui as pedras Não me atingem As pedras Não me atingem Ah Meu Deus Meu Deus É muito impacto Cara O terremoto O terremoto Não deixa o carro andar Vai, vai, vai Agora vai Sai da frente Sai da frente Sai da frente Ai, foi Conseguimos Conseguimos Ui Caramba Mano Eu não consigo Sobre aqui Não consigo sair daqui Ó Ali é a pista Ali é a pista Caraca A gente já conseguiu vencer o tsunami Tem uma bunker ali embaixo Mano Olha a situação do carro Meu Deus Tá muito na minha frente Galera Consegui chegar no local aqui Eu vou esperar essa tempestade Passar Será que o Franklin vai sobreviver Ao fim do mundo Bom, posso ser que vocês vejam no próximo vídeo Se vocês quiserem bastante E é isso aí Olha o avião caindo Eu vou ficando por aqui Até o momento Eu estou vivo Espero que vocês tenham gostado Sim, o fim do mundo aconteceu No dia 23 de setembro Em Los Santos Não sei como é que está o mundo Eu vou ficando por aqui Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui